Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu vou revelar pela primeira vez os três piores cursos que eu já xeretei aqui no canal. Vai dar merda, vai dar merda! Vamos torcer pra não dar confusão, mas eu tenho que falar pra vocês as minhas piores experiências até hoje aqui no canal a partir de agora. Bom, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu sou o Neto Simões, maior xereta de curso online de inglês aqui do YouTube. Como funciona o canal, você que tá chegando agora, a primeira vez aqui, as pessoas vêm aqui na área de comentários e colocam Neto, xereta o curso tal, xereta o curso do fulano, do ciclano e assim, durante todo esse período, os principais players do mercado já passaram aqui pelo canal. Então, tem uma playlist completa aqui, você que tá pensando em comprar um curso de inglês online, os principais já passaram aqui pelo canal, mas ainda tem outros pra passar, então, deixa a sua sugestão aqui na área de comentários, qual que você quer que eu vou lá. Eu compro o curso, xereto sempre pela visão de aluno, não sou teacher, não sou fluente, então eu sempre trago aí aquela sensação de abrir o presente, sabe? Quando você abre, quais são as primeiras impressões, a plataforma, conteúdo, né? Eu não analiso o conteúdo, assim, em termos de metodologia, eu analiso, assim, o formato dele. Será que é atraente? Será que a parte do áudio é legal? Será que a ferramenta, a plataforma é fácil de navegação? Vai prender a sua atenção? E desde esse período todo que eu comecei aqui o canal, já passaram vários players e hoje eu vou listar as minhas três piores experiências, tá? E deixa bem claro, fazer um disclaimer aqui, tá? Pode ser que isso dê um pouquinho de confusão, porque eu vou citar uma player aqui que já deu confusão no canal, mas vamos lá. Foi, eu vou trazer uma opinião pessoal daquelas que foram as três experiências mais negativas, né? E aí fica a seu critério ir lá e comprovar se é isso mesmo ou não, não precisa que eu não sou dono de nenhuma razão, né? É verdade. Mas o primeiro colocado que eu vou deixar para o final, obviamente, esse é o mais grave de todos. Esse aqui, enfim, não vou dar spoiler não, mas esse eu acho que é uma sacanagem esse curso, tá? Mas enfim, não é clickbait, tá? Vocês vão entender porquê. Então, vamos para a lista dos três piores que passaram até aqui. E antes da gente começar, deixa o seu like, deixa o seu dislike, ajuda a nós. E se o YouTube entender que esse conteúdo é relevante de alguma forma, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, ou se você não gostou também, deixa o seu dislike, não tem problema. Só não fica sem nenhuma ação, porque a gente precisa que o algoritmo do YouTube entenda se esse conteúdo está bom ou não. E a gente também gosta desse feedback de vocês, tá? Vamos lá. Terceiro colocado, medalha de bronze de piores conteúdos. Vamos lá, Vitão. Terceiro colocado foi um curso que eu analisei aqui, que eu não vou citar o nome, vou só citar o primeiro nome da teacher para ela não me denunciar de novo no YouTube. Mas foi o curso da teacher Ellen. E por que eu vou colocar ele em terceiro lugar? Por uma combinação de dois fatores. Primeiro, que a qualidade do áudio e da imagem do curso era muito primária, era muito ruim, assim, sabe? Quando você vê aquela imagem bem de câmera que, cara... A sua TechPix e DV12, a filmadora mais vendida do Brasil. E vocês vão falar, pô, Neto, mas você está sendo chato, etc, etc, tal. Às vezes as pessoas não têm o equipamento necessário e está tudo bem, ninguém precisa. Os meus primeiros vídeos aqui, se vocês voltarem lá nos primeiros vídeos, é uma porcaria, está tudo certo. Fala, galera, beleza? Estou aqui de novo e hoje eu vou responder aquilo que deixa muita gente em dúvida. Ficou, ó, uma bosta. Mas é um curso que é pago e, por ser pago, a pessoa tem que ter um capricho na entrega do áudio e vídeo. Então, o áudio e vídeo era muito ruim. Então, esse é o primeiro elemento que eu coloquei em terceiro, mas o segundo elemento e principal foi a reação dela. De todos os players que eu critiquei já aqui, que eu dei minha opinião, alguns ficam felizes porque vem com crítica construtiva, alguns ficam chateados e faz parte, faz parte do processo aqui, tá? Mas ela reagiu muito mal nos comentários, eu até tirei o vídeo dela do ar. Eu tive que fazer uma resposta pública para ela. Tirei também porque estava dando muita polêmica, enfim, eu não quis voltar nessa polêmica, mas eu tive que colocar, cara, das minhas três piores experiências, quais foram, enfim, inevitavelmente veio dela. Então, terceiro lugar, o curso da Teacher L deixou bem a desejar, não só pelo curso, pelo formato de áudio e vídeo que eu falei. Em termos de conteúdo, novamente, eu não avaliei o mérito, né, a metodologia, mas a reação dela foi bem infantil, foi muito infeliz nas palavras, enfim, essa foi a minha terceira pior experiência aqui no canal. Vamos para a segunda. Segunda, eu vou ter que citar uma rede grande, mas que a minha experiência foi bem ruim, foi naquela, naquela foi assim, nossa, tão ruim, mas ela foi muito decepcionante porque a expectativa era alta e quando eu acessei o curso era bem ruim, bem inferior do que eu imaginava, que foi o review da plataforma CNA Go. A partir de usabilidade, de para onde você vai, como que você se localiza no curso, o formato dos conteúdos, né, não estou falando novamente de método, tá, me deixou muito a desejar porque CNA é uma rede grande, conhecida, uma das maiores redes do mercado. Quando você vê que ela traz um produto online mais acessível, a sua expectativa vai no alto e eu me frustrei demais. Achei o produto muito inferior ao que tem hoje da concorrência, da concorrência, a gente analisou já produtos dos concorrentes do CNA e está bem abaixo, então está aí uma experiência que me deixou muito frustrado. Então, segundo colocado, CNA, espero que vocês recebam isso como uma crítica positiva. Tem que melhorar, principalmente, a parte de usabilidade, localização. É ruim para você entrar na lição, pessoal, para você ter uma ideia, você sofre o comando por, sei lá, clicar na lição certa, enfim, toda a experiência é bem ruim para o aluno e numa plataforma que você tem que reter a atenção do aluno, porque aprender inglês não é fácil, é difícil, é desconfortável, você ter já uma dificuldade só de entrar nas lições, de se localizar, tem que ser muito intuitivo, muito prático, enfim, CNA deixou muito a desejar. E vamos para o primeiro colocado que mais me decepcionou aqui no canal. Cara, o primeiro colocado de longe, de longe, ó, vamos só separar o joio do trigo. CNA e Ellen foram experiências ruins, assim como eu tive em outros cursos também, mas que eu fui atendido, eu consegui fazer o meu cancelamento, nunca tive problema jurídico com nenhum deles, etc. Mas esse primeiro, pessoal, esse primeiro eu não acho que nem é uma empresa séria. Primeiro que ela não tem sede no Brasil, ela é do Taiwan, se eu não me engano, pelo que eu estive me informando, que é a Endbreaking. Endbreaking, ela não respeita a legislação do país, do Código de Defesa do Consumidor, do direito de arrependimento de sete dias. É uma empresa que beira, uma empresa que beira ali o amadorismo. Então, você entra em contato com o WhatsApp que eles têm disponível, é de uma ex-funcionária que não está mais na empresa, passa o contato de uma outra pessoa que nem sabe o que é Endbreaking. Nas redes sociais, eles te respondem, mas quando eles veem que você está com interesse de cancelamento, eles param de responder, eles só te respondem se eles acham que você quer comprar. Então, é uma tremenda sacanagem, para mim, beira um golpe, porque você não devolve o dinheiro do consumidor, não tem canal de atendimento, você não consegue fazer o cancelamento. Então, para mim, não comprem de forma alguma. Os outros dois que eu citei, pessoal, foram experiências pessoais. Vai lá, você gosta da Ellen, compra o curso dela, você gosta do CNA, vai lá. Mas se eu tiver que deixar uma recomendação aqui para vocês, é não deem dinheiro para o Endbreak. Não deem, porque é uma sacanagem. Eles não respeitam a legislação, eles estão c****** e andando para o consumidor. Desculpa o teor da palavra. Carma, cuidado! O que é que foi, rapaz? Tá vendo que é bosta? Mas eles estão, assim, eles deixam a desejar muito no atendimento pós-venda, tanto é que foi o único curso, até hoje, de todos que eu fiz aqui, o único curso que eu não consegui fazer o cancelamento, não tive respaldo, não tive retorno, beira o amadorismo mesmo. Então, não comprem, não assinem, não estimulem, não dê dinheiro para uma empresa que tenha esse tipo de prática. Beleza? Aqui do lado vai ter os melhores. Eu falei hoje dos piores, mas os melhores estão aqui. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Vai lá conferir. Espero que eu tenha te ajudado. Até o próximo vídeo, galera. Um abraço! Tchau, tchau!